Hoje eu quero te mostrar 5 produtos da Avon que vale a pena você testar em 2024. Eu sou Felipe Scarabelli e o primeiro produto que você precisa testar é o gel de limpeza da linha Care. Esse produto é acessível, sempre tem promoção, com preço médio na casa dos 10 reais. Ele não é um super produto, mas cumpre muito bem a sua função principal, que é entregar uma boa limpeza. E tudo isso sem ressecar e ocasionar nenhum desconforto. Ele é indicado para todos os tipos de pele, sendo um dos melhores gels de limpeza da Avon. Eu particularmente adoro e sempre quando tem alguma promoção, eu estou lá aproveitando. Pelo seu custo-benefício, ele é ótimo para quem deseja economizar sem abrir mão de qualidade ou para iniciantes do Skin Care. O segundo produto é a vitamina C pura da Renew a 10% por anos. Esse foi um dos antioxidantes que eu mais utilizei. Ele é bem polêmico, é o tipo de produto que você ama ou você odeia. Ele tem textura sérum, é indicado para todos os tipos de pele, mas se comporta melhor na pele seca ou normal. Eu tenho pele oleosa e insisti no uso desse produto. Ele traz um toque oleoso e com brilho para a pele. Não é um absurdo, mas incomoda muita gente. Como eu coloco o protetor por cima e selo com o pó facial, o acabamento fica ótimo. Mas você sente ao longo do dia o surgimento de um brilhinho a mais ali na pele. Mas então, por que eu iria indicar esse produto? O primeiro ponto é que o ácido ascórbico, a vitamina C pura, é extremamente sensível. O ar, o calor, o ambiente em si é capaz de fazer o ativo perder a sua eficácia oxidando facilmente. Precisa de muita tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e, claro, muito dinheiro para manter esse carinha funcionando 100% dentro do fresquinho. E a Avon é referência no desenvolvimento de vitamina C, sendo que ela foi uma das primeiras empresas a conseguir estabilizar o ativo há mais de 27 anos. Então, por isso, eu insisto na vitamina C da Avon. Ela traz essa confiabilidade de desenvolvimento com excelente tecnologia por um bom valor. Afinal, que vitamina C pura, renomada, você encontra na casa dos R$70? Basicamente, nenhuma. Como vitamina C atua a longo prazo, você precisa acreditar que aquele produto no frasquinho está entregando o prometido sem oxidar. E nada melhor que uma empresa com quase 30 anos de experiência. Muitas pessoas criticam essa embalagem transparente, elas pensam que vão auxiliar aí na oxidação do produto, mas ele foi muito bem desenvolvido e eu te garanto que é extremamente confiável. Eu percebo pouquíssima alteração na coloração, mesmo nesse produto aqui, nesse frasquinho, que já tem quase um ano. É realmente sensacional. O terceiro favorito é o Renew Sensitive Plus. Esse é um produto focado em hidratação com glicerina e manteiga de karité, acompanhado da farinha de aveia, que atua reduzindo a vermelhidão causada por irritação, além de absorver óleo, reduzindo a sensação pegajosa ou gordurosa, o que é maravilhoso principalmente para o público de pele oleosa. Ele também tem niacinamida, que eu amo, e o protinol, ativo patenteado da Avon, que foi criado com muita tecnologia, em conjunto com a Universidade de Manchester, lá na Inglaterra, e demorou 10 anos para ser completamente desenvolvido. Ele é o meu creme Renew favorito, entrega um excelente poder hidratante, faz isso sem pesar, sendo indicado para todos os tipos de pele. E mesmo com a textura mais densa, ele vai funcionar na pele oleosa, por ter a farinha de aveia que eu já mencionei. O acabamento semi-mate, ele fica sequinho e sem sensação oleosa. É um hidratante excelente, que a longo prazo ajuda no estímulo da produção de colágeno, colaborando para a melhor sustentação da nossa pele. Sem dúvida alguma, eu recomendo você testar e sempre entra em promoção, ficando na casa dos 40 a 50 reais. O quarto produto é o tônico facial de água de rosas. É um baratinho incrível, você encontra ele por 20 reais com 200 ml. Esse produto é bem simples, tem uma proposta hidratante e não possui álcool na composição. Eu gosto muito dele para completar a limpeza após o sabonete, coloco no algodão e passo no rosto. Ou do jeito preferido, que é colocar nas mãos e aplicar no rosto como se fosse um hidratante. Eu sou super fã desde a primeira versão, com a antiga embalagem, que é essa pequenina, bem bonitinha. Por ser um produto simples, ele é sutil, apesar de ajudar na limpeza, é tudo muito suave. Serve mesmo para complementar ou usar como hidratante, bem baratinho. O quinto e último produto é o preenchedor de rugas, concentrado com 3,5% de ácido hialurônico. Esse é o hidratante premium da Avon, com uma das maiores concentrações de ácido hialurônico do mercado. Aqui tem baixo, médio e alto peso molecular. Chamar ele de preenchedor é um pouco forte, mas é sem dúvida alguma um hidratante super interessante, principalmente quando está em promoção. Ele tem uma textura leve, um serum quase gelzinho, o acabamento é levemente vicioso e com toque relativamente seco, podendo ser usado por todos os tipos de pele. E sim, se você encontrar numa boa promoção, esse carinha não vai te decepcionar. Muitas pessoas gostam de comparar ele com o produto da princípia, mas o da Avon é mais denso, mais pesadinho e perceptível na pele. Bom, esse foi um vídeo super curtinho, com produtos que eu gosto demais da Avon, tem qualidade e bons preços quando estão em promoção. Mas agora eu quero saber a sua opinião, qual o seu produtinho favorito da marca? Já usou algum desses? Deixa seu relato aqui nos comentários. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, você já está cansado de saber. Escreve, me chama no direct do Instagram, que como sempre é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.